Olá pessoal, estamos saindo aqui do Shopping da Lapa, um abraço aí para a rapaziada, reconheceu a gente aí Agora vamos para aquele shopping lá que tem suporte ao motociclista, dá para guardar as coisas no armarinho Tirar essa capa de chuva aqui, a roupa mesmo de chuva, a jaqueta que é impermeável, a calça Só dá para tirar a bota, que a bota a gente fez só com ela, a gente não veio com mochila, não somos, eu não sou fã de andar de mochila Prefiro encher os bolsos, logicamente quando dá, quando não dá tem que colocar mochilão mesmo nas costas Encher o bolso, colocar pasta entre o peito e a jaqueta, que não é aconselhável, que numa queda pode machucar mais ainda Mas a gente não é fã realmente da mochila Olha que beleza Preferência de quem está na faixa, ali não tem o semáforo para faixa, então quem está na faixa tem a preferência Viseira um dedo aberto, por causa da chuva, porque está calor também, está abafado, não é possível, por causa de um dedo o cara vai mutar Mas para fechar em cima, fecha não, deixa quieto Uma sacanagem que eu acho aí, para quem assiste meu canal, de repente até sabe de quem que eu estou falando Mas você tomar uma multa, falando que o teu capacete que tem duas viseiras, não tem viseira Sendo que você sempre anda com as duas, usando as duas viseiras, a fumê e a branca, que a maior parte do tempo a gente está de dia Então a gente coloca a fumê mesmo Brincadeira, não falta ver mais nada eu acho Putz grila O cara está dando ré perto da esquina ainda É isso aí pessoal, desculpa o nariz aí, o renite está tacada Galera olha, estou conversando com vocês meu O cara acha que eu sou louco Aqui é a Lapa, Praça Cornélia Já andamos muito de bicicleta nessa praça hein, boas lembranças Aqui é a Rua Clélia, Praça Cornélia, tem a igrejinha A Rua Clélia, tem a igrejinha Sem pôr o pé no chão Vamos ver se o próximo a gente consegue a mesma façanha No fit on the ground Não deu Fala aí A gente filma o dia a dia cara É então, tem bastante gente filmando É, é, Mumu Para aí meu cartão pra você Qual que é o seu nome? André André, beleza André A gente coloca no YouTube cara, a gente filma o dia a dia Dá o cartãozinho pra você aqui Todo dia você põe no YouTube? Todo dia cara, tem vídeo novo lá Mas que finalidade que é? Cara, mostrou o dia a dia, dá dica pra rapaziada de moto Muito molecada aí pega a moto e acha que já sabe tudo A gente tenta dar uma conscientizada Falar pra molecada também não pegar 300, não pegar moto grande, começar com a 125, começar com a 150 Além de ser melhor pra trabalhar Tem que aprender o básico com essa moto Se você pular de categoria, complica tudo cara Entendeu? Aí a pessoa quer comprar, fez 18 anos, vai lá dar uma Hornet Mas tá pedindo pra acontecer, entendeu? Então começa embaixo, mesmo que você vá pegar a Hornet Vai devagarzinho, um ano numa, outro ano noutra A gente tenta dar essa conscientização Forte abraço hein Valeu, saudações aí Isso aí pessoal Paramos aí pra trocar uma ideia, deixar um cartãozinho Saudações aí E vamos que vamos Calma Abriu, abriu, vamos Para não Vamos por aqui mesmo, porque o outro ali já fechou o corredor bonito ali em cima da gente CG passa, passamos A gente costuma ficar nessa faixinha intermediária aqui Que a hora que abre ali, abre até mais limpo Tem um miolo aqui, que desafoga A gente abre pra cá, que costuma ter fiscalização sempre ali E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL